Volteb Ramos, mas não passou pelo Renda. Arielson, recuperou, arrumou para o Sávio, Caio fecha pelo comando de ataque, arruma o Sávio para o cruzamento, rasteiro e o gol contra! Gol! É do Brasil! Brasil, que reveja aí, Balboa, tenta cortar pela linha de fundo e acaba metendo contra a própria rede norte-americana num lance de sorte do Sávio que chegou pelo lado esquerdo. Comemorou em cima do arrado norte-americano, Balboa, dos Estados Unidos, faz a festa aqui no Coliseu de Los Angeles! A galera verde e amarela, Sávio aos 35 minutos do segundo tempo, tira o zero do placar, Brasil na frente, 1 a 0!